Pedreira, esses mutantes são perigosíssimos. Você não pode imaginar o poder de alguns deles. Fique tranquilo, Marcelo. Estamos indo com a tropa de elite da Polícia Federal. Os melhores agentes foram convocados para essa missão. É, e o Beto? O Beto vai comigo. Ele vai comigo porque ele vai trabalhar no novo setor do serviço de inteligência inteiramente dedicado à questão dos mutantes. É muito perigoso, Pedreira. Vocês não sabem o que vão encontrar nessa ilha. Fique tranquilo. Nós vamos preparados para tudo. Eu gostaria de ir com vocês. Não, não, Marcelo. Marcelo, você não vai. Você não vai. Não, pai, não vai para essa ilha dos monstros, não. Marquei de me encontrar com o Tony Mayer e com os irmãos Martinelli amanhã cedo. Eu também queria ir à ilha para investigar a doutora Júlia. Para mim, ela é uma das principais suspeitas como mandante de todos esses crimes. O crime da Amabel, do Sócrates, do Platão, do Josias e do doutor Walker. E possivelmente de vários outros. Sim, eu tenho esperanças de encontrar o laboratório secreto e de prender a doutora Júlia. Mas não posso colocar você nessa missão, Marcelo. Você sabe que, apesar de todo mundo hoje em dia acreditar mais no seu depoimento, oficialmente ainda há uma ordem de prisão contra você. Eu sei, Pedreira, mas você ainda não enfrentou mutantes vampiros, homens lobos, como eu. Se até amanhã à tarde eu não tiver notícias suas, eu vou até a ilha, mesmo correndo risco de ser preso. Eu sei que você quer ajudar e, num caso de necessidade, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Há muito tempo que eu te considero o meu melhor agente, Marcelo. Você sabe disso. E é como você mesmo diz. Você, mais do que ninguém, já enfrentou esses monstros e sabe o risco que eles representam. Pois é, vamos manter contato. Com certeza. Posso dar uma palavrinha com o Beto? Claro. Beto, seu irmão, ele quer falar com você. Fala, Marcelo. É, finalmente comecei a trabalhar na Polícia Federal. E o Pedreira já me convocou para o serviço de inteligência. É, Departamento de Pesquisa e Controle de Mutantes. DPCOM. Departamento acabou de ser criado. Nós vamos invadir a ilha. Pô, Beto, eu estou muito feliz por você. Eu estou muito orgulhoso. Mas, olha, presta atenção. Fala, Marcelo, o que é? Você parece preocupado? Está tudo bem? Esses mutantes, Beto. Eu já lutei contra uma tal de felina. Ela me nocauteou em poucos segundos. Eu já lutei contra mutantes vampiros, lobisomens. Esses mutantes, Beto, eles são mais perigosos do que a gente imagina. Qual é, Marcelo? Esqueceu que eu já troquei muita fralda de uma mutante super poderosa? Como é que está, Tati? Está bem. Você está aqui do meu lado. Manda um enorme beijo para o tio Beto. Ela está mandando um enorme beijo para você. Então, Marcelo, você esqueceu. Eu já te falei. Eu estou mais do que acostumado a ver coisa flutuando, pegar fogo. Beto, a Tati é uma criança. Ela foi criada em uma família cheia de amor. Esses mutantes que a gente está tendo que lidar, eles foram criados presos, encarcerados, desde criança, sem pai, nem mãe. Você compreende? São verdadeiras feras. Maria está falando que são verdadeiras feras. Manda um beijo para ela. Ela manda outro para você. E fala para ele tomar muito cuidado. Beto, por favor, mano, toma cuidado, muito cuidado, tá bom? Vou deixar. Eu vou tomar cuidado, fica tranquilo. Por favor, Beto, a gente não tem ideia do que vocês vão encontrar lá naquela ilha. Doutora, eu consegui a lista dos mutantes que escaparam. O que foi que eu fiz para merecer isso? A senhora criou uma ilha, doutora, com mutantes perigosíssimos. Acho que eles crescessem aqui, presos. É óbvio que a fuga seria uma possibilidade, inevitável ao longo do tempo. Quais foram os mutantes perigosos que fugiram? Muitos, doutora. Muitos. Como o Draco, por exemplo. Ele pode lançar fogo com a boca. Também tem o Meduso. Ele pode paralisar os outros com o olhar. Das mulheres também tem uma perigosíssima, a Iauretê. Também é mulher pantera, assim como a Felina. Draco, Meduso e Iauretê. Que pesadelo. Pois é, Júlia. E mais dezenas e dezenas de mutantes. Perigosíssimos para a sociedade. Se conseguiram fugir das celas, o que vai ser de nós agora? Doutora Júlia, a senhora me desculpe, mas na verdade... Essa fuga dos mutantes não muda tanta coisa assim. Como não? No Brasil. Tem um monte de elementos perigosos para a sociedade que estão aí soltos. Nosso microcosmo reflete o macrocosmo, não é, Marcela? Esses elementos perigosos, eles não estão nas celas das prisões. Onde eles deveriam estar. Estão soltos. Desde que o Supremo Tribunal Federal, por um só voto, permitiu a progressão de regime para crimes hediondos, o que tem de gente solta perigosa na rua? Mais um mutante, menos um mutante, doutora. Eu sei que você está querendo me consolar, Marcília. Mas essa situação, para mim, é uma tragédia. O caos se instalou. A sociedade vai ser infiltrada por vários e vários mutantes perigosos. Pois é, Júlia. Coitados dos repórteres e policiais. Vou chegar aqui na ilha. Marcílio, você vai nos dar cobertura. Você vai exterminar qualquer mutante perigoso que chegue perto de nós. Atire primeiro. E pense depois, antes que seja tarde. São um batalhão para conter esses monstros, doutora. Pronto. Consegui. Podemos reativar o sistema de segurança da ilha. Se precisar achar o dão no circuito, para a gente poder estabelecer energia. Hoje em dia você vai fechar todas as portas. Eu já fiz isso, doutora. E nós vamos ficar em segurança aqui dentro. Só assim, a gente vai ter alguma chance. Sai pra lá, seu minotauro. Estou te avisando. Tira esse chifre do meu caminho, senão eu viro uma fera. Eu viro um homem novo. Agora alguma coisa aconteceu. Depois de tantos anos, a cela abriu. Tira esses chifres do meu caminho, eu estou te avisando. Estou livre. Nada vai impedir meu caminho. Meus chifres vão afastar e destroçar qualquer obstáculo. Coisa ruim. Vá de reto, Coisa ruim. A doutora Julia me avisou que muita gente poderia me confundir com uma figura diabólica. Mas eu não sou diabo nem demônio. Não é, mas parece. Eu sou um ser humano. Um ser humano mutante com genes de touro. Por isso que eu tenho esses chifres aqui. O que é que o homem ia querer ter um chifre na cabeça? Só mesmo aquela doutora maluca vai pensar um negócio desse. Os meus chifres enxergam mais do que muitos olhos. E veem até o que ninguém vê. As pontas dos meus chifres sentem e captam vibrações, ondas sonoras e calores. Eu estou sentindo uma energia muito agressiva na vida de você. Chifre! Sai da minha frente. Eu já estou sentindo que eu estou ficando alterado. Eu estou sentindo correr sangue de ramos ramos na minha veia. Sai da minha frente que eu vou virar um bicho. Eu vou virar um homem lobo. Eu vou ficar pra você. Quem que é o monstro aqui? Sai da minha frente que eu vou acabar com você. Você vai acabar com você antes. Será que eu quebrei meu chifre? Ô meu, se não quebrou com uma porrada dessa, não quebra nunca mais. É verdade. Doutora Julia disse que ele são inquebrava. Deve valer uma grana, né? Queria me furar? Agora você vai ver a força do homem lobo. A força do homem jovem. Não, meu irmão. Não quero mais lidar com você, não. Você é muito assustador. Esperei muitos anos por essa chance de escapar daqui. Não quero luta. Não quero guerra. Quero a liberdade. E aí, Lucinha? Casamento é hoje à noite, hein? Final. Vai ou não vai casar com o Daniel? Não sei, Simone. Não sei mesmo. Passei a noite em claro. Não aguento mais chorar. Mas realmente eu não sei. É, você tem que decidir logo, Lúcia. Porque já tá mais do que na hora de você ir pro seu dia de noiva, né? Quer dizer, caso você resolva prosseguir com essa burrada. Ninguém quer que eu case com o Danilo. Mas vocês não me entendem. Não é só por causa do conforto ou porque ele é rico e bem-sucedido. Eu amo o Danilo. Eu quero ter filhos com ele. Que pena que ele é gay, né? Que pena que o seu namoro com ele é só de fachada. E é uma pena também, Lúcia, que seus pais não concordam nada com essa loucura. Ai, Paola. Tá sendo muito dura comigo. Porque eu sou sua amiga. Quando eu te apresentei o Danilo, eu falei que ele era gay. Que ele queria uma moça só pra enganar os pais. Eu sei. Eu sei que ele tava me pagando pra fazer esse papel. Mas o Danilo beija muito bem. E a gente fez amor. Ai, que loucura. E eu descobri que ele pode ter prazer com outras mulheres. Ele me pediu em casamento. Eu amo ele. Ai, o que eu faço? É, Lucinha, não foi só você que passou a noite em clara, não? Eu também. Puxo, tem bocada dormível. Mas é que me corta o coração ver você nesse estado, menina? Uima, você reparou como o Danilo está nervoso? Coitado. Tá aflito. Também no dia do meu casamento eu fiquei igualzinho. Eu fiquei nervoso. Você ficou nervoso e com medo de eu aparecer, né? O que aconteceu, né? Você fez muito pior. Mas eu não fiz o escândalo que você tava imaginando que eu fosse fazer. Não, não. Você simplesmente seduziu meu irmão Platão. E depois casou-se com ele. Não é verdade, irmã? E durante anos e anos eu resisti às suas tentativas de sedução. Nunca traiu o Platão. Uima, do jeito que você fala, parece que eu sou um canalha, na verdade. Eu não sou um canalha. Aliás, eu fiquei décadas, décadas resistindo àqueles seus olhares de mulher sedutora. Eu não tenho culpa, meu querido. Se o meu olhar te seduz. Mas voltando ao Danilinho, ele não está assim subindo pelas paredes por causa do casamento. É por outra coisa, né? Oi, irmã, você quer me irritar? Eu vou lhe pedir uma coisa. No dia do casamento do meu filho, eu não quero esse tipo de insinuações, viu? Não quero. E vou lhe dizer mais. Se você armar um barraco no casamento do Danilo, eu não vou responder por mim. Não vou. Escutou? Mas que isso, eu não vou fazer nada demais. Apenas se alguém perguntar se tem alguém ali se opondo àquela união, eu vou puxar aquele corinho. Tu é gay que eu sei. Tu é gay que eu sei. Tu é gay que eu sei. Tchau. Tchau. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sozinho. Que coisa mais ridícula, irmã. Bom dia, bom dia. Nós estamos no Brasil. Que mania é essa de ficar falando língua estrangeira? Coisa mais ridícula. Que cheiro maravilhoso. Ah, que perfume. Eu vim atraído por esse perfume desde lá de cima do meu novo quarto até aqui. Ah, é de café fresquinho, quer um pouco? Não, 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 não era ao café que eu estava me referindo. Ah, não. Não, você sabe que minha audição e meu olfato se desenvolveram muito desde que o Vavá me mordeu. Ai, mas que ótimo. Sorte a sua. O perfume que eu estava me referindo, Ari. Ari de Tóquenos. Será mesmo, chão? Ah, não era nem de pãezinhos, nem de bolos, nem de rosquinhas, nem desses deliciosos croças. Hum, deliciosos mesmo. Hum, era um, assim, um perfume. Hum, uma mistura, hum, de sonho. Um aroma que vem de você, Irma. Assim você, sei lá, me deixa encabulada. Hum, oh, desculpe-me. Ah, sim, eu vou. Merci. Ô, lobisomem, vai cair nessa, vai? Do jeito que essa isso é o pior dinheiro da minha família, daria pra comprar litros e litros do melhor perfume francês. Não é verdade, Irma Mayer? Hum, com certeza não é perfume algum, Irma. É o teu sabor verdadeiro. Uma mistura de fúria e paixão. Hum. Ai, como você é gentil, César. Mesmo virando lobisomem, você consegue ser mais agradável do que certos paquidérmias mutantes que continuam insistindo que são gente e ficam circulando por aí. Aceita um casadinho? Ah, sim. Oui, merci. Um casadinho. Tchim, tchim. Hum, hum. Hum, hum, hum. Que coisa mais ridícula. Você é mais deliciosa de todas as mulheres, sabia? Eu sou a mais deliciosa de todas as mulheres. E você é um mutante. O quê? Um mutante. Um mutante? Por que eu espanto? Não, você tá me dizendo que eu sou um mutante também. Eu acho que sim. Como assim? Por que você acha isso? Seus poderes são latentes, Rodrigo. Não completamente desenvolvidos. Aliás, como todas as pessoas. Todos podem ser melhores do que são. Na verdade, promover uma mutação pra melhor. Ah, sim, claro. Bom, você tá falando de mutante como tudo é na vida. Né? Num sentido mais amplo. Mais abrangente, né? É, tudo muda, né? Tudo vai mudando pra progredir. Não, Rodrigo. Eu tô falando no sentido mais estrito. Mutante. Geneticamente modificado. Um ser humano com genes de outra espécie, alterado em laboratório pela doutora Júlia. Eu tenho quase certeza que você é um de nós. Por que que você tá me dizendo isso? A doutora Júlia me contou que havia um outro como eu. Que era um rapaz que podia hipnotizar e seduzir as pessoas. E aí, desde que eu te vi, eu desconfiei que fosse você. Opa, espera. Tá certo que... Na verdade, eu me dou super bem com as mulheres. Eu namorei todas as meninas do colégio. Eu fiquei com todas as meninas da faculdade. Bom, eu só não peguei quem eu não quis. A única que resistiu foi a Célia. Quer dizer, que não deu. Mas mesmo assim, ela se apaixonou por mim. Então, eu me espanto como você só percebeu isso agora. Você é um mutante. Você tá querendo me dizer que todas essas conquistas, elas só aconteceram porque eu sou mutante? A doutora Júlia me falou que esse mutante foi um dos primeiros. Fato que coincide com a sua idade. E ela me disse também que ele possui genes de coelho. Que o torna sexualmente insaciável. Ah, você tá de brincadeira comigo. Bora com isso, vai. Insaciável. Tá certo que eu sou mesmo. Agora, você não precisa ficar atirando com a minha cara, né? Rodrigo, eu juro. É sério. Eu tenho certeza que você é esse mutante sedutor. Minha alma gêmea. Você pode controlar qualquer mulher. Aliás, qualquer homem. É só desenvolver o seu poder. Será que eu posso fazer isso mesmo? O primeiro passo é você acreditar que pode. Aí o seu poder abre as portas pra você. Se você fosse uma criancinha que achasse que pudesse voar, eu ia dizer pra você não pular. Mas é diferente, Rodrigo. No seu caso, a sua mente tem esse poder. A mãe águia atira o seu filho do ninho. Porque ela sabe que o seu filhote pode voar sobre o cume mais alto. Você, Rodrigo, você é um sedutor. Você tem o poder da sedução. Eu sei. Você sabe andar de madrugada, tendo a moda pelo amor. Sabe gostar, não sabe nada. Não sabe, não. Ah, você não sabe, não. Ah, você não sabe, não. Mas se os meus poderes são tão fortes quanto os seus, por que eu falei com a Célia? Eu tentei tanto? Célia? Uhum. Foi a única que resistiu a você. Quem é ela? Eu não tenho importância, na verdade. Deixa pra lá, é... Até que não seria nada mal ser mutante. Sorte minha que eu não nasci com um rabinho felpudo, né? Você é muito bobo e lindo. Desculpa. Com licença, eu não queria incomodar. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo certo, tranquilo. Batista, essa é a Gó. Gó, Batista. A Gó está passando os tempos aqui na nossa casa como hóspede. Batista trabalha pra gente. Ah, satisfação em conhecê-la. Muito prazer. O prazer é todo meu. É encantado. Ah, namorada nova, né, doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo não perde tempo mesmo. Batista, você não estava de férias? É que eu estou com o meu primo Guiga, ele que está fornecendo as flores pro casório. Aí o Danilinho me viu, me pediu pra dar uma força na festa. Hoje essa casa vai bombar, manja. Chegaram as flores, chegaram tão tão maravilhosas, lindas e perfumadas. Todos os ambientes aqui vão ter um toque de alegria com essas flores. Ui! Um toque de alegria e um toque de gaysice. Para, Rodrigo. Bom, eu vou colocar essas flores lá fora. Vem cá, você resolveu agora florir a casa toda, então. Isso aqui virou uma floricultura. Aliás, você convidou toda a sua comunidade de LS, suas amiguinhas sapinhas, amiguinhas bibas. Todas vão comparecer ao seu casório. Ai, Rodrigo, hoje nem você vai estragar a minha alegria. Nem você. Vem lá, vamo lá, vamo lá. Eu peguei uma coisa aqui na internet, eu acho que você vai gostar. É um trecho, uma citação, de uma obra que se chama O Profeta, de Khalil Gibran. Nem conheço. É um poeta libanês, do início do século XX. Mas foi um grande artista, ele pintava também, enfim. E o Profeta é considerado a obra-prima dele. E aí tem um trecho que eu peguei e que fala sobre o casamento. Você quer que eu leia um pedacinho? Claro, Simão, eu tô precisando de uma luz, de algum conselho. Então, tá lá, eu vou ler. É assim. Amem um ao outro, mas não façam do amor uma prisão. Deixem que o amor seja como um oceano de ondas entre suas almas. Cantem e dancem juntos, mas deixem que cada um possa também estar sozinho, quando quiser. Como as cordas de uma lira, estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entreguem seus corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter seus corações. E fiquem juntos, mas não juntos demais, porque as colunas do templo estão afastadas. E o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. É lindo. Mas eu fiquei ainda mais confusa. O que ele tá querendo dizer? Que mesmo eu casando com o Danilo, cada um tem que manter a sua individualidade, é isso? É, é isso que ele quer dizer. Mas então, peraí, deixa eu falar o que eu penso. Eu penso assim, é preciso ser e deixar ser. Sem cobrança, sem ciúmes, sem um sufocar o outro. E permitir que o outro cresça, que seja livre. Enfim, amar com a grandeza do quê? Do mar. Deixando que o outro floresça, trabalhe, que use o seu tempo do melhor modo que ele achar. É isso. Ai, gente, eu tô muito confusa. O que mais esse poeta falou sobre o amor, hein? Sobre o amor, né? E ele fala aqui mais... Esse trecho até é o mais famoso, viu? Olha só. Quando o amor te chamar, segue. Sigo. Ainda que seus caminhos sejam duros e íngremes. E como são, né? E quando suas asas te abraçarem, cede. Cedo? Ainda que a espada oculta em suas penas possa te ferir. É esse que é o problema. E quando ele te falar, acredita... Ele não mente pra mim. Ainda que a sua voz possa desbaratar os seus sonhos. Como o vento frio devasta o jardim florido. Nossa, gente. Como eu tô me identificando com esse poema? Ai, Lucinha, escuta até o final. Mergulha na alma do poeta. Porque assim como o amor te coroa, ele também te crucifica. Assim como ele te engrandece, ele te poda. Assim como ele se eleva até as tuas alturas e acaricia teus ramos mais macios que balançam ao sol, Ele também desce as raízes e as sacode do apego à terra. Como grãos de milho, o amor te recolhe, debulha, tira da casca, livra das palhas, Mói e peneira até que fique puro. Então, ele te entrega ao fogo sagrado para te tornar pão sagrado para a sagrada festa de Deus. Tudo isso, o amor vai fazer por ti, para que possas saber os segredos do teu coração. Com esse conhecimento, te transformes em um fragmento do coração da vida. Não, não, as orquídeas não podem ficar no sol, tá muito forte. Mas foi exatamente isso que eu disse para a dona Samanta, a chefe do cerimonial. Eu disse que essas flores não poderiam ficar expostas ao sol o dia inteiro. Se o senhor me permite, dá licença. É, é, eu tenho que estar lindas, assim, bonitas, maravilhosas, só na hora do casamento. Se houver casamento. Oh, mas como assim? Você está pensando em desistir, meu? Não, Batista. Oh, desculpa, eu fiquei até com medo, meu, porque os convidados da noiva, os caras podem ficar invocados. De repente sai a mó treta aí, os caras quebram a casa inteira, manja. Mas que mente mais criativa, Batista. Olha, você deveria ser roteirista de filmes, aproveitar o ótimo momento do cinema nacional e não motorista. Oh, você disse, se houver casamento, como assim se a noiva pode me deixar plantado na beira do altar? Ah, vá, tá rolando essa possibilidade? Sempre rola, Batista. Oh, louco. Vai fazer um pouquinho de maraculizar, pra me acalmar. Então, Lucas, eu levei o meu currículo em alguns lugares. É, porque trabalhar em casa de família de novo, como empregada, eu não sei, não, é muito complicado. Porque o doutor Sócrates pagava bem, diferente da grande maioria dos patrões ricos, que pagam uma miséria pras suas empregadas. É, no Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo. A Ivonete lá em casa, coitada, recebe três salários mínimos. É, e vamos combinar que numa cidade como São Paulo é praticamente impossível você criar, sustentar uma família com um salário desses. É, tem que mudar muita coisa nesse país. Seria ótimo se esses patrões ricos pagassem bem seus funcionários, né? Ah, pois é. E como chefe de cozinha e mansão não é um perigo assim tão fácil de achar, não sei, eu tô pensando em mudar de ramo. Como assim, Célia? Mudar de ramo? É, deixar de uma vez esse negócio de trabalhar em casa de família e me dedicar a uma outra atividade. Não sei, um restaurante, por exemplo. Oh! Eu cheguei até a pensar em bar, birosca, mas não sei, eu tenho muito medo de gente bêbada, Lucas. Agora sim, só uma portinha, num lugar em que passe bastante gente e eu posso oferecer uma boa comida a um bom preço, quem sabe? Oh, a ideia parece ótima, Célia. Mas, oh, você tem que ver direitinho, porque a maioria dos novos negócios e empresas fracassam por falta de administração. Ah, é? Ih, que surpresa boa, Lucas. Não sabia que você entendia disso, não? Eu estudo psicologia na faculdade e eu acabei tendo algumas outras matérias, tipo antropologia, sociologia, economia. Eu gosto de estudar a mente do indivíduo, mas também gosto dessa dimensão social que existe. E olha, Célia, eu sei que pra você abrir um negócio, você tem que ter muita noção do gasto que você vai ter e dos lucros. Saber quem que é a sua clientela, fazer uma projeção dos custos. Caramba, Lucas. Nossa, eu gosto tanto de conversar com você, sabia? Mas eu confesso que eu tô bem preocupada. Pois é, eu tô desempregada, com uma poupança bem curta e cheia de sonhos aqui. O meu próximo passo é parar de pagar o Theo, Lucas, não dá não. A diária é muito cara, eu preciso alugar uma vaga, talvez um quarto na casa de alguém, alguma coisa assim. Olha só que coincidência, eu posso te levar numa senhora que aluga quartos. É uma amiga, quer dizer, amiga não, né? É a namorada do meu avô. É, e eu tenho duas amigas que moram lá. A Lúcia, que vai casar com o Danilo agora, que você conhece. Claro, conheço. E a Paola, a melhor amiga do Tony. Nossa, Lucas, elas falam super bem desse lugar. Eu vou ligar pra Simone. Acho que ela não deve ter alugado o quarto da Lúcia. A Lúcia vai sair de lá, né? Vai casar. Tomara. Tá aqui, ó. Simone. Tia Érica, Tia Érica! Tem um homem lá fora com a Denguinha. Aí a gente tá brincando, ele pegou a Denguinha. Calma, calma, uma de cada vez, por favor. Aí a gente tá brincando lá fora, com a Denguinha. Não, não sei a dia. Aí a Denguinha rosnou baixinho, sabe? Aí apareceu um homem. Que homem é esse? Não sei. A gente não conhece. Mas ele tava com os olhos vermelhos. A Denguinha rosnou pra ele. Aí ele pegou a Denguinha no colo e começou a fazer carinho. Mas eu acho que ela não gostou do colo dele. Onde é que tá esse homem, meninas? Aqui. Quem é você? Como é que você entrou aqui, hein? A porta tá aberta. Você sabe que isso aqui é uma propriedade particular? Querem se retirar, por favor? Calma, calma. Por que você tá nervosa, hein? Olha, meu nome é Helio. Eu tô procurando uma amiga minha. Que amiga é essa? O nome dela é Felina. Por acaso ela esteve aqui? O amor não possui e não quer ser possuído. Porque o amor é bastante a si mesmo. Quando amar, não fale, Deus fique no meu coração. Mas fale, eu fico no coração de Deus. E nem penses que podes dirigir o curso do amor. Porque o amor, se te achar merecedor, dirigirá o teu curso. O amor só tem um desejo. Satisfazer a si mesmo. Mas se amas e necessitas ter desejos, deixa que sejam os seguintes. Teres, derreter e ser como um rio corrente pra cantar a tua canção pela madrugada. Saber a dor de tanta ternura. Ser ferido pelo teu próprio conhecimento do amor. E sangrar com abundância de felicidade. Acordar com o coração alado e agradecer mais um dia de amor. Descansar no meio do dia e meditar no êxtase do amor. E voltar à noite com agradecimento. Então, dormir uma prece no coração para teu amado. E uma canção de louvor nos teus lábios. Eu amo o Daniminho, gente. O que eu faço? Eu amo. Ai, amiga, eu queria tanto poder te ajudar, mas eu não sei como. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, seu Bento. Vamos sentar, partilha da nossa mesa. Obrigado. Até que enfim levantou, filha. Eu e seu pai já demos uma volta aqui embaixo. Nossa, como tem prédio aqui. Tantão de gente nessa São Paulo, seu amor. Muita gente mesmo. Me perdoa, Ana Simone, mas... Com tanta gente pra você se relacionar, minha filha... Por que que tinha que se enredar com aquele rapaz? Porque é de família rica. Foi isso que encantou a Lulu. Mas é o que a gente já lhe disse, filha. Não há dinheiro nenhum no mundo que valha a sua felicidade. Esse casamento tem que ser um casamento de amor verdadeiro. É isso que você precisa. A sua mãe tá certa. Você não vai se casar com aquele frufru hoje, não. Ou vai. Ô, pai... Com todo o amor que eu lhe tenho... Com todo o respeito que eu lhe devo... Eu ainda não sei se eu vou casar ou não. Ai, filha... Você não irrita a menina logo cedo, Pento. Pô, muito bem. Decide então, filha. O que é que vai ser? Qual é a sua decisão? Porque eu já não tenho mais unhas pra roer de tanta preocupação. Mas é... Dessa idade, ainda não perdeu essa mania feia? Isso é uma decisão só minha. Sou eu que tenho que saber o que é melhor pra mim. Bom, como meu dia de noiva já está pago... Eu vou lá receber todos aqueles agrados. Banhos de sais, massagens, hidratações... Enfim. Quem sabe, né? Esses mimos não esfriam a minha cabeça. Vamos, Paola? Já tá na hora. Tchau, tchau. Beijinhos. Bom dia. Tchau, queridas. Tchau. Por favor, vocês ainda nem se serviram. Aí tem pãozinho de queijo, tem briochinho aí. Olha que eu trouxe... Que eu fiz pro meu netinho! Bonitinha. Olha a hora da mãe, o Rude. Ai, obrigada, dona Maria. Nossa, mas a senhora é rápida, hein? Muito linda, hein, mãe? Agora parece até que você não conhece a minha mãe, né? Se não pedir pra ela parar, ela vai fazendo, fazendo, fazendo... Até o dia do bebê nascer, não vai parar. Ah, mas eu mimo mesmo. Eu mimo meu netinho. Eu vou mimar meu netinho. Até de 60. Ó, Floruja. Deixa comigo, que deve ser o Carvalhão. E tomara que ele traga boas notícias. Deus te ouça, mãe. Que jovem! Qual é a parada? Quem é? Carvalho, pô. Qual é, Lé, Carvalhão? Já é. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ih, olha lá. Lé, pode ser Juliano comigo. Qual é, Juliano? É, 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 é. Fica à vontade aí, cara. Cadê a sua? Vem. Tudo ótimo. Vem, cara. Vem. Não, nada mais. Minha mãe, minha gata, Juliana. Vem. Olha, eu vou fazer aquele cafezinho que você mais gosta, hein? É aquele feito por mim. Peraí. Opa, que delícia. Dá-se, sabe, amor? Opa, viu, cara? Nossa, você tá com a vontade aí, cara? E aí, Carvalho? Me diz aí, quais são as boas, cara? Bom, o Juliano me procurou ontem e ele tem uma coisa importante pra mostrar pra vocês. Que coisa? A prova da sua inocência, Gudi. Sabe o que mais, Juliano? Enquanto a Maria Luz não vem, eu vou resolver meu problema de uma outra maneira. Fazer o quê, né? Alô, Helga? Oi, sou eu sim. Quem fala? É o delegado Taveira. Como vai? Ah, como vai, senhor? Tudo bem? Senhor, que não me chama de você, por favor. Ah, tá. E aí, alguma novidade sobre o Eric? Já prenderam ele? Não, não. Novidade ainda não. E alguma pista? Olha, pode ficar tranquila que a gente tá cuidando muito bem do seu caso e a gente vai encontrar teu ex-marido, aquele bandido carecão safado. Ah, eu fico muito agradecida. Na realidade, eu tô morrendo de medo dele aparecer aqui de novo. Tá com medo, né? Coitadinha. Uma moça tão bonita. Eu posso ir aí, te proteger. O senhor vir até aqui? Eu quero, Helga. Na verdade, eu preciso conversar sobre o seu caso. A gente precisa conversar sobre a sua proteção. Mas quando? Que tal agora? Eu chego o mais rápido que eu puder. É... Só um instante que eu preciso pensar. Não tenho o que pensar. Vai ser bom pra você. Mas é que... Você não disse que tá com medo? Pois eu sou a pessoa certa pra te proteger. Pra te dar um ombro, uma sensação de segurança. Agora que você tá aí sozinha, numa casa isolada, no alto da Serra da Cantaria. É, verdade. Bem que eu fico preocupada mesmo. Pois então, a gente pode conversar bastante. Você pode me dar novos elementos pra que eu encontre teu ex-marido. A gente pode até se divertir um pouco. Me divertir? É... Eu não sei, não. Não confie no delegado. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar investigando até o fim. Se ele voltar aqui, querendo entrar, você não abre a porta pra ele. Pra ele nem pra ninguém. Ok? Então, posso passar aí? Pra quê? Não. Não, aqui não vai dar. Sabe o que é? Eu tô de saída. Eu tenho que ir ao banco. Eu tô cheia de coisa pra fazer. Depois. Depois do banco. Que tal? Acho até melhor. Eu saio da delegacia e vou direto pra aí. Garanto que você não vai se arrepender. Não. Sabe o que é? Que depois do banco? Eu também tenho muitas outras coisas pra fazer. A casa não tem nada. Eu tenho que fazer compras. Eu tenho que ir ao supermercado. Não vai dar. Hoje, realmente, não vai dar. Sei, 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 sei. Muito bem. Então vamos fazer assim. Você me liga quando estiver liberada. Aí eu vou até aí. Passo a noite junto com você. Te protegendo. Tá, pode deixar. Eu te ligo sim. Ligo sim. Mas agora eu tenho que desligar. Tá bom? Tô muito ocupada. Tenho muita coisa pra fazer. Tá bom. Obrigada. Tchau. Lá vem a força, lá vem a magia Que me incendeia o corpo de alegria Lá vem a santa maldita euforia Que me alucina, me jogue, me rodopia Lá vem o canto, o berro de fera Lá vem a voz de qualquer primavera Lá vem a unha rasgando a garganta A fome, a fúria, o sangue que eu já soube Que saudade, meu amor Que saudade de você Olha Saudade de matar, se eu caía morto Eu morro aqui e agora Melhor dizendo Eu já tinha morrido muito antes de chegar Meus beijos iam te ressuscitar Ai, eu... Com certeza, Iu Eu amo seus beijos, sabia? Eu vou beijar essa sua boca toda O que foi? Sentindo que você tá com uma carinha estranha Tá tudo bem? O circo vai fechar, Ernesto Vou ficar desempregada Meu amor, fica Dá um abraço Fica assim não, tá? Vai ficar tudo bem E eu? Olha Eu... Eu posso te fazer feliz? Pode, deve Na verdade, você já me faz feliz, Ernesto Sabe, Miranda, eu... Tô querendo conversar com você faz um bom tempo Fala, meu amor Eu... Eu quero te dizer que eu tô sentindo uma coisa É Olha, nesse momento eu queria ser o maior poeta do mundo Pra poder dizer isso com as palavras mais bonitas Que já foram escritas em todos os versos De todas as línguas Me desculpa, tá? Mas eu não sei dizer de outra forma Mas eu queria muito que você sentisse isso como uma... Como uma declaração muito forte do meu amor Do meu sentimento por você Que é muito grande Que, aliás, ele... Ele é enorme, meu amor Eu quero dizer mesmo pra você que... É que eu te amo Eu também te amo Mas eu te amo muito Eu também te amo muito Muito, muito, muito Eu também te amo muito Eu também te amo muito Você... Você é perfeita pra mim Você me completa em todos os sentidos, sabe? Você me faz sentir um homem... Um homem de verdade Um homem por inteiro Eu... Desculpa, eu tô emocionada Tá bom Eu te amo do fundo do meu coração Com todas as minhas forças E eu... Eu quero... Quero me casar com você É... Esmeralda Você quer se casar comigo? Eu prefiro arranjos menores Espalhados por todos os cantos da festa Olha só Não faz o menor sentido Essa montanha de flores De um lado só da piscina Olha só, veja bem, Sr. Danilo Eu tô fazendo o que a Dona Samanta Chefe do cerimonial Me pediu Que era pra concentrar as flores Do lado da mesa do juiz Agora se o senhor não quer... Ué, não vai ter casamento no religioso? Não Só não se vou Olha, Sr. Guilherme As flores estão lindas Mas eu não concordo Como a Dona Samanta Só quero que elas fiquem Todas juntas Quero que espalhe Mas o que eu faço Com a Dona Samanta? Fala pra ela deixar de ser brega Ela que vai casar? Não, sou eu que vou casar Ai, eu sim espero Isso se a Lucinha Não me deixar abandonada Na beira do altar Abandonada? Abandonado Abandonado Dô, entendeu? Dô Benilinho Fica frio Tá tudo beleza Não precisa estressar Olha, Batista Só eu que sei Tá o que eu tô passando Aí essa hora Era pra eu estar no salão Eu tô aqui resolvendo Esses detalhes do cerimonial Que nem é meu Daquela cafoné Ai, que fona Oh, meu Deus É o seguinte Explica tudo direitinho Que a gente faz Como você preferir, lindo Batista, olha Desculpa a bruxeria Se eu quiser Desculpe também Ai, meus nervos Estão em frangalhos Ô, é nova Já tá quase na hora Do casamento E você nem sabe Se a noiva vem Ou não vem Aí é broca, né? Eu deixo, Danilo O senhor que manda Eu boto onde o senhor quiser É só o senhor dizer Então, eu quero Arranjos espalhados Por todos os cantos Do jardim E eu quero um arranjo Bem bonito Assim, ó Perto da mesa Onde a juíza Onde o juiz Vai fazer o cerimonial Ai, eu desculpe Eu tô muito nervoso Olha só Você aceita um conselho Aqui do Batista Velho de Guerra? Sim, Batista Qual conselho? Oh, relaxigosa, fofo Isso eu vou fazer Depois que eu estiver casando Tá E olha Seu Giga Não me leve a mal, tá? Eu gostei muito Da sua mercadoria As flores dos senhores São lindas Oh, só Ele é o rei das flores Não existe melhor cultivador Do que meu primo Giga Figueira É ou não é? Ai, então Então Eu quero flores espalhadas Por todos os cantos Do jardim Pra onde olhar Eu quero ver pétalas Ai, esse jardim Vai ficar um luxo Todo florido Tudo bem, seu Danilo Eu só peço a gentileza Do senhor entrar em contato Com a dona Samanta Chefe do cerimonial Porque eu preciso trabalhar Ela pode se aborrecer comigo Pode deixar que eu me entendo Com aquela cafona Ai, sargentona Metida, cerimonialista Ai, por que o Luciano Tipo botar essa mulher no meio Ai, mais essa Ai, sai, sai, sai Tchau, tchau, tchau Porra, meu Eu nunca vi Danilete Tão nervosa Também, coitado É o caminho da forca Dá até pena, né, meu E vai fazer o que, Batista? O cara é homossexual Não gosta da fruta E obrigada a casar É duro Oh, é dózinho É, viva Ai, ai, meu Deus Mas o que é? Você tá com uma cara? O que foi? Ah, eu tô preocupado Tô preocupado Eu tô aqui, mas a minha cabeça Tá lá em casa Eu fico pensando Será que aquela mutante Aquela mulher Pantera, felina Será que aquela mulher morreu, hein? Só Nenhum bicho ia resistir Uma queda daquele penhasco Nem mesmo o mutante Imaginando se aparecer Mais algum mutante Lá perto da minha casa As minhas filhas A Érica Até todo mundo lá sozinho Relaxa, meu Relaxa Fica frio Seguinte Vamos fazer o que a noiva pediu Não, quer dizer O noivo, tá? Eu vou te dar uma força A gente te dá um gás aí Pra você poder ir embora mais rápido Vamos lá Fala o que tem que fazer Que eu te ajudo Vamos lá Quero saber onde tá a felina Não tem nenhuma felina aqui, não O que aconteceu com ela? Vai embora, por favor Por que você tá nervosa, hein? Porque eu não te conheço Eu quero que você saia da minha casa já Não é por isso, não Quando eu disse o nome da felina Vocês três ficaram muito assustadas E eu quero saber por quê Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei A você Não sabe, eu sei Não sabe, eu sei